Diário do B-Overdrive 6 Deu super certo! As lâminas ficaram incríveis! Elas ficam com um modelo de ativação bem semelhante ao do Bahamut e do Bassaro Mas é diferente Elas não só foram feitas pra concentrar mais os ataques pra frente Mas também vão segurar um pouco a barra dele enquanto as travas Ah, isso tá insano! Eu amei! Ele vai ficar muito legal Eu acho que vou botar uma coloração em verde Isso também vai dar um destaque pra esse estilo que eu quero trazer de retrospectiva nele É, isso vai ficar bom Muito bom Certo Talvez os dragões secundários que não vão ser de metal vão ficar em roxo Aí, o resto eu boto um traçado meio que em verde também Pra lembrar o tsunami É, vai ser bem estilo das antigas mesmo Vai ser muito monstro Vai ser muito massa Até que aqui é jeito Você é louco! Espera só pra ver Bom Veremos o que eu vou fazer com o driver É isso! Eu tôilight Valeu todos Vamos lá Camas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amén cooperation